Um grave acidente, um grave acidente registrado nesse fim de semana deixou o tráfego lento na BR-116 na região conhecida como Ponto do Marambaia, no Nordeste Mineiro. A colisão foi entre uma carreta bitrem e um carro de passeio. O repórter Fantone Pesso e o Vitor Cui conversaram com o Policial Rodoviário Federal, Vitor Pereira, e trazem os detalhes pra gente. Fantone. Saulo, no final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com duas vítimas fatais. E, durante o registro desse acidente, um motorista foi preso. Eu vou conversar com o Vitor Pereira. Vitor, inicialmente, do acidente, o que foi produzido de informação? O acidente, a informação que temos é que era um conjunto veicular, uma carreta com três semi-reboxes, que, pela nossa constatação, estava transitando na contramão no momento que atingiu o veículo que estava com uma família. Nesse veículo estava um casal e a irmã de uma da ocupante, né? E essa irmã da ocupante veio a óbito no local, o motorista do veículo veio a óbito após ser removido e a terceira ocupante do veículo está internada em estado grave, inclusive ela está grávida, mas ela continua em observação em Padre Paraíso. Esse local lá é propício para acidentes com essa proporção? É um local, por ter muitas curvas e aclives e declives, é um local que frequentemente é registrado acidente, sim. Agora, o motorista foi preso também no registro dessa ocorrência, por quê? Na verdade, esse motorista não estava envolvido no acidente, já foi cerca de três horas após o acidente. A via teve que ser fechada 100% em ambos os sentidos para que fosse feita a remoção dos veículos que estavam envolvidos. Foi aguardado para fazer a perícia e após isso foi feita a remoção dos veículos. Neste momento, um condutor, um terceiro condutor, que não estava envolvido no acidente, estava furando bloqueio, praticando manobras agressivas, causando risco para outras pessoas. Inclusive, populares disseram que ele estava dizendo que era perito da PRF, depois, em outro momento, disse que era delegado, que estava indo para atender o acidente, fato esse que é inverídico. E, ao se aproximar da viatura da PRF, a viatura, vendo a situação, deu ordem de parada, que não foi obedecida. E a viatura foi atrás desse veículo, que ele passou pelo acidente, causando muito risco para todos os envolvidos, né? O perito, a viatura da PRF, os próprios PRFs. A viatura foi atrás quando alcançou que se tratava de uma pessoa sem habilitação e que estava embriagada. Então, por conta disso e por outros crimes que ele já havia cometido, antes de chegar até onde a viatura estava, esse condutor foi preso. E, no caso, foi feito o teste com etilômetro para saber o grau de injeção de bebida alcoólica? Foi oferecido o teste para o condutor, ele recusou, mas como ele estava com sinais aparentes de embriaguez, foi feito o termo de constatação de sinais, e, baseado nesse termo, também ele foi enquadrado como dirigir o veículo automotor sob influência de álcool. Agradecer ao Vitor Pereira. Nossa Senhora, aí está a situação gravíssima, a forma como o condutor se comportou ao se deparar com um ambiente de acidente e também a questão aí desse acidente que vai ser investigado pela autoridade em Padre Paraíso, o porquê o motorista desse veículo de carga transpôs a sua área, invadiu a contramão. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Peço, obrigado ao Vitor Cui e ao Policial Rodoviário Federal Vitor Pereira.